Salve rapaziada, beleza? Bom galera, hoje estou aqui para fazer um vídeo para vocês. Vou jogar na resolução 1440x1080. É uma resolução super, mas super roubada por um grande motivo que é no qual ela é mais esticada que o normal. Essa é uma resolução que está muito famosa dentro do CS2 e ela é uma resolução que mantém bem o seu FPS. Então de certa forma ela pode melhorar o FPS do CS. Por que ela pode melhorar, guys? Pelo simples fato de que é uma resolução que hoje, para quem não sabe, no CS2 a gente não tem como a gente ficar escolhendo muito isso de resolução não, sabe galera? Porque se você jogar em uma 1900 de negócio é quase a mesma coisa que você está jogando em uma resolução alta, entendeu? Se você jogar na baixa não vai fazer tanto efeito, saca rapaziada? O CS2 está diferente, está mudado, o motor gráfico é outro. Então eles tem outros parâmetros como um deles ser isso aí. Bora rapaziada, dali que dali, vamos jogar essa partidinha ali. Se vocês gostarem dessa partida, mano, deixa um like, se inscreve aqui no canal, muito importante para ajudar o DNC de CS2. Smocou a cabecinha. Se inscrever, gente. Se inscrever, gente. Se inscrever, gente. do palácio é ah não quero matar um velho aí Glória a Deus né aí uma puta doido aí eu banhei baixo manguei alto e aí e aí e aí e aí e aí Ah, mais um rato, rato. Ah, mais um rato. Ah, mais um rato, rato. Ah, mais um 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 rato.